Música Aliada do teatro e da música, a dança proporciona inúmeros benefícios ao corpo humano. A dança trabalha a condição física, a elasticidade, o relaxamento, a postura, a coordenação motora e a tonicidade dos músculos. Além dos benefícios físicos, ela desenvolve aspectos sociais, cognitivo e afetivo. A dança é uma atividade física que pode ser praticada independente do sexo e da idade, sem contraindicação. Quem afirma é a professora e educadora física Laura Stone. Serve para você desde quando você é pequeno, até quando você está na fase adulta, até quando você está na melhor idade. Por quê? Porque ela trabalha o corpo como um todo. Então ela não trabalha só também a parte muscular, e sim a parte psicológica, a parte motora. Ele realmente vem para contribuir muito com a gente, as crianças, com o trabalho de preparação física, com a parte realmente de postura, a parte da adolescência que realmente você fica mais desleixado. As opções variam entre o balé, salsa, azuque e ainda nas modalidades urbana, contemporânea e de salão. A escola casarão de dança recebe alunos a partir de dois anos de idade, com turmas para os níveis iniciante, intermediário e avançado. A escola fica localizada na rua Rodrigues Alves, D. Pedro, Zonoeste de Manaus.